e fala galera tudo tranquilo mais um vídeo aqui de ferromodelismo no olima reviews e hoje a gente vai falar sobre a locomotiva a vapor da consolidation que é uma locomotiva da estrada de ferro de sorocaba fratesc ok bom infelizmente eu só tenho isso da caixa dela mas era uma caixa era uma caixa basicamente isso aqui só com uma tampa é esse isopor uma tampa que que se abre para cima assim alaranjada com aquele espelhinho de é como se fosse um tipo é um plástico transparente só que que vem mostrando ela por dentro na lateral eram só desenhos de trilhos né com o nome fratesc e tudo mais fora isso é só basicamente essa caixazinha de isopor mesmo com o tampozinho ok bom hoje eu vou tirar ela daqui e falar algumas coisinhas sobre a história dessa locomotiva beleza bom as consolidations são locomotivas a vapor que tem duas rodas no truque guia oito rodas motrizes e não possuem um truque guia traseiro para esta razão de acordo com a classificação white para locomotivas a vapor elas são codificadas como dois traço oito traço zero as colos consolidations foram assim chamadas porque várias ferrovias aderiram ao sistema light light heat valley na época da construção das primeiras dois oito zero para aquelas ferrovia elas foram construídas após 1866 e foram utilizadas utilizadas principalmente para o serviço de carga devido às suas rodas motrizes de diâmetro reduzido por esta mesma razão elas tinham grande limitação de velocidade esse protótipo foi construído pela balde locomotivos porém a maioria dos grandes fabricantes de locomotivas a vapor construíram milhares de consolidações entre 1866 e 1930 esta é típica do final do século 19 e foi utilizada por quase todos os ferros tanto em mistola padrão como larga ou estreita em todo o mundo as primeiras consolidações da estrada de ferro central do brasil foram as de série 500 e datam de 1877 até 1915 este protótipo especificamente data de janeiro de 1909 e operou trens de carga até 1960 durante o período da dia de exerciação e o peso dessa locomotiva em um tamanho real é de 60 mil quilos o peso do tender carregado já é de 32 dando um peso total de 93 a distribuição é stefferson com comprimento total de 18 metros e três uma força de concentração de 14,542 quilos não falando sobre a miniatura ela é da fratesc o código para você achar no catálogo é 3046 e ela a fratesc lançou ela em 2003 e já os pontos de lubrificação bom pessoal para lubrificar ela tem que ter muito cuidado porque ela é bem ela bem enjoadinha não é tão fácil como as outras locomotivas que é só virar e desengatar as duas partezinhas que tem na lateral que vai abrir a carcaça toda essa aqui primeiro porque como elas são são dois componentes né se você pega um não só o componente só o outro força e passa fio aqui ó passa dois fios aqui entre entre um ou outro então eu gosto de pegar sempre assim né né mas ficou na mão assim de forma perfeita sem ficar uma coisa na outra assim porque isso é esse essa junção de plástico também não sei se dá para ver a junção aqui de plástico também é plástico a maioria dela aqui é plástico e você tem que tirar esse parafuso aqui nessa fenda aqui é porque como a gente tem que ter acesso ao motor para poder lubrificar ele também aí não tem jeito tem que tirar muito cuidado se preferir com a chave que não tem a irmã na ponta essas gramas de parafusinho boas ou tá fazendo aqui ó que ação aqui ó tem que tomar muito cuidado e depois assim aí eu apoio ela em algum lugar aí sim que a gente vai tirar aqui essa lateral aqui e tem cuidado também com a chave de feno tirou um pouquinho você viu que saiu do lugar um pouquinho não precisa forçar demais né virou e tirou aí vai levantar outro aqui então a gente já tá meio fora ó e agora a gente cabeça para baixo e começa eu gosto de puxar pelo truque né mas também tem que ter muito cuidado por causa dessa parte plástica aqui dela dela aqui e aí vai puxando os dois dois devagarzinho sempre movimentando um pouquinho e aí tirou parte do pios que é o mais pesa esse aqui e pronto e aí aqui a gente já encontra o motor e aqui é bem pouca coisa mesmo tá aqui a gente vai lubrificar só mesmo e aqui que é o que é onde roda aqui ó então vai ser aqui ó e nessa parte de trás aqui é bem né entre o plásticozinho e o motorzinho um pingo só com a seringa é o suficiente e terminando de lubrificar a gente vai recolocá-la assim sempre lembrar de ver a forma certa bem que não tem como aqui é o engate aqui você vai ver o furo do parafuso então não tem como montar errado né e para montar é mais chatinho porque por causa da fiação e aí tá bom então vamos lá e está bem preso que essas coisas que eles costumam cair e se baseando por aqui o furo que tem aquilo do encaixe com esse encaixe aqui você já sabe que você tá na reta certa bem devagarinho é chato tá gente tem que ter paciência mesmo vamos virar de cabeça para baixo para ver se facilita e aí tá lá ufa e para o encaixar assim para ela não gira o peso aqui já tá já tá torto lá dentro é isso que não vai dar para ver por causa da luz mas o peso do coisa tá atrapalhando já a gente ajeita ele vai ver se os fios não estão agarrando em lugar nenhum tem que ter cuidado vem na lateral aqui vai na outra vem na lateral aqui ó desceu desceu fez o cliquezinho dos dois lados ó encaixou direitinho a gente vem encaixa ela aqui assim ó aperta uma da outra vem pega o papozinho coloca primeiro a peça preta aqui e aí ele já já fica no lugar não cai mais a hora só a gente vai fazer de pertinho lá da wi-fi com 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 e com parece que é isso terminou aqui, beleza dá mais uma conferida aqui pra não ficar frouxo prontinho depois, aí já é o de sempre aqui na reta dos truques que é aqui, você vem e abre um pouquinho com a chave tá vendo? na câmera não vai dar pra ver os truques lá dentro mas a olho nu dá pra ver você vai ver as engrenagens você vem e pinga exatamente no meio aqui pouquíssimas gotas duas, né, três aqui aqui e aqui nada na lateral como já explicado ok? aqui na frente eu acredito que não precise porque nada aqui tem basicamente engrenagem eu tentei abrir isso aqui eu não consegui ter acesso a isso aqui bem fechado mas eu desmontei isso aqui tudo aqui e o fio ele vem daqui ele sobe pra cá aqui tem uma chapa eletrônica que acende o farol e depois desce aí aqui é só esse eixo e aqui eu também acredito que tenha só um eixo porque o fio não vem direto pra cá ele passa por dentro sobe e depois ele desce aqui pode ser que tenha uma engrenagenzinha aqui tudo, né então aqui realmente eu não sei explicar direitinho porque nunca consegui ter acesso a isso aqui vou tentar mandar uma mensagem pra Fatesse pra ver se ela me responde vai ser meio difícil mas aqui é sempre bom dar um pinguinho né porque roda, né aqui ó aqui assim é uma coisa aqui não precisa não aqui eu acredito que não precisa não mas aqui e aqui assim a gente vai fazer força o parafuso não pegou lá acho que foi beleza galera e também se por acaso embolar alguma coisa essa peça aqui sai, tá ela encaixada sai então você tem acesso aqui se você precisar limpar de repente um excesso né um excesso de óleo, né todas as quatro saem se precisar tirar sempre com muito cuidado é o encaixe só no meio o furo isso aí sempre limpar as rodas lógico, né essa parte de ferro das rodas aqui às vezes fica um preto assim você tira os trilhos também com o tempo você vai rodando eles vão ficando sujo gosto de passar um as vezes eu passo bombril quando os trilhos estão desmontados antes de montar uma maquete por exemplo aí sim mas quando já tá já tá montado é complicado ficar esfregando bombril lá que ele solta fiapinho de aço na palha de aço dele então eu pego um pano e tento colocar ou por cima ou por cima de alguma coisa que tenha o mesmo tamanho do trilho assim e vou esfregando limpando com um pouquinho de óleo alguma coisinha assim beleza? então é isso aí galera vou ficando por aqui com mais esse review da locomotiva de Sorocaba da estrada de ferro de Sorocaba eu gosto muito desse modelo a vapor pra mim é um clássico que eu não devia nunca ter acabado né eu acho que o melhor transporte que tem pra se carregar muita coisa ainda é o trem ainda é ferrovia é a melhor opção pena que o Brasil não dá o valor necessário a isso fazer o que? mas é isso aí galera vou ficando por aqui até a próxima valeu e aí Legenda Adriana Zanotto